Eu creio que da Ginja, da Obis e da Alcobaça, todos nós conhecemos, mas tive hoje a oportunidade de visitar com alguma profundidade esta empresa de excelência, que nos traz um produto de excelência, baseado nas nossas raízes, nas nossas tradições, com uma receita conventual, mas que leva a várias partes do mundo, aos cinco continentes neste momento, com, creio 14 países de exportação e, sobretudo, com uma enorme vontade de inovar, de diversificar os produtos e vimos aqui os ensaios que já estão prontos para comercialização, quer na área alimentar, quer na área da inovação para a cosmética e este é um exemplo de excelência daquilo que nós podemos fazer com a matéria-prima, que são os nossos produtos de base, produtos agrícolas, tão bem conhecidos do nosso país, das nossas gentes. Eu penso que este é o exemplo claro de como a dimensão da empresa, muitas vezes, não importa para a ambição que se possa ter. É uma empresa pequena, com sete trabalhadores, o ano inteiro e depois com mais algumas dezenas quando chega a época da campanha, mas com estes sete trabalhadores foi capaz de se juntar a uma universidade, de fazer investigação, uma empresa também na área da cosmética e de preparar novos produtos à base da ginja, da ginja de óbitos, que tem características extraordinárias e que permite, assim, completar um ciclo, fechando um ciclo, deixando de ter resíduos para passar a ter o aproveitamento total da ginja. A nossa preocupação, neste caso, é poder estimular e ajudar a que haja mais investigação ao nível da produção, portanto, quanto eu vi, o maior estrangulamento para que se possa crescer mais, é não existir ainda matéria-prima suficiente, ginja suficiente, para poderem aumentar exponencialmente as exportações. O grande mercado é o mercado nacional, que consome 90% da produção, os 10% que podem alocar ao mercado internacional serão muito mais, se for possível, ter mais produção. Falava há pouco com um agricultor que me dizia que na produção há coisas que não se compreende bem, como é que uma árvore tão bonita com tanta flor depois dá pouco fruto. Eu creio que há aqui um trabalho que é importante fazer, em conjunto com as universidades, com a investigação, com projetos financiados e há dinheiro nos fundos comunitários para financiar esses projetos, de maneira a que possa haver melhores produtividades, com seleção das melhores plantas, para que a ginja de óbito, a genuína ginja, possa crescer em produção, possa ser uma alternativa para os agricultores também e, naturalmente, fornecer mais matéria-prima para que esta empresa e outras como ela possam produzir mais e internacionalizar cada vez mais um produto de excelência que tem tanto a ver com as nossas raízes e que nos diz tanto a nós portugueses. E quando é conhecido lá fora, de facto, fica com muitos adeptos, muitos fãs que ganhamos para a ginja de óbito e para Portugal, porque também estamos sempre a falar daquilo que eu creio que tem de ser a nossa vocação, de sermos o país da joelharia da agricultura, primamos pela qualidade dos produtos, primamos pela extraordinária segurança alimentar dos nossos produtos e isto, aliado, leva a que as pessoas comecem a pensar que Portugal é um país de origem de produtos maravilhosos. É isso que nós queremos ser no mundo. Não temos uma escala muito grande em terra, mas temos a escala suficiente para produzir a excelência da agricultura. Neste momento, o que nós vamos ter já é linhas abertas para promover a investigação e a investigação tem de ser feita, como já foi feita nesta empresa, para a parte da transformação do produto. Dizia que tem de ser feita com uma aliança muito forte entre a produção, no caso a indústria também, e as próprias universidades. E, portanto, o desafio que eu lanço é que aqui, pegando nesta indústria, pegando nos produtores, que já são 50 produtores que fornecem esta indústria, porventura, outras indústrias à volta, que se juntem, que façam um caderno de encargos, que vão ter como a Universidade, com o nosso Instituto de Investigação, que está naturalmente disponível também para participar e para apoiar, e que nos dê o que é que é preciso trabalhar, o que é que é preciso investigar, que façam um projeto de investigação, porventura que arranjem um ou outro professor, que sejam os pivôs desses projetos, seja para mestrado, seja para doutoramentos, é talvez a maneira mais eficaz que nós temos uma investigação efetivamente aplicada, com resultados práticos e muito útil para toda a área económica. Portanto, é um desafio, eu creio que já temos um bom exemplo na parte da transformação, precisamos ter também um bom exemplo na parte da produção.